Fala pessoal, vou fazer um vídeo rápido aqui com alguns produtos que chegaram para mim Esse aqui é o primeiro, essa aqui é a lanterna laser da Firefield Uma lanterna bem legal, toda em alumínio, bem tática, bem compacta Ela é feita especialmente para ser usada em rifle AR, com trilho de 20 milímetros Aqui está Aqui está as configurações do laser Ela é bem compacta, de baixo perfil para não atrapalhar sua visada Na hora de fazer a mira A lanterna é LED de 180 lumes Aqui está o laser E aqui é onde fica a bateria A bateria dela é uma CR2 Já vem junto Essa aqui Ela também acompanha um rabinho Aqui Para fazer a ligação remota Você prende o cabinho fora grip Está desligada ela Você prende o cabinho fora grip E liga, aciona remotamente Eu vou ligar aqui ela Sem o cabinho primeiro Aqui ó, lanterna E aqui agora o laser Bem legal Eu fiz um vídeo com a lanterna no escuro E vou postar aqui no final do vídeo Para vocês vão poder ver o teste que eu realizei com ela Bem legal O alcance da lanterna é bem bacana O laser também Um produto muito top De alta qualidade E que nunca vai te deixar na mão Bem compacto Pesa apenas 100 gramas Cabe na palma da minha mão O laser é totalmente regulável Aqui a chavinha Comprou a chavinha para regular E aqui E o acionamento remoto Para o acionamento remoto funcionar Você tem que primeiro ligar a lanterna Você tem que escolher Você vai querer usar só a lanterna O acionamento remoto Você vai querer usar a lanterna e o laser Ou você vai querer usar só o laser Eu sugiro Que uso sempre Só o laser O laser é a lanterna Aí se não quiser usar nada Só desligar Ou usa 100 Que fica muito legal Então o acionamento dela Um pouquinho mais de perto E é isso aí galera Um abraço Até mais